Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucélio do Canal da Mecânica Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui o desempenho do eixo traseiro desse carro O que causa desgaste na parte traseira do Corolla Vou mostrar como é que faz e depois eu mostro pra vocês o resultado Aí galera, o eixo com 4,5 graus negativo de câmbio E aí resolve, troca o eixo, faz desempenho, 4,5 graus negativo Já foi trocado o rolamento, muitas vezes o pessoal acha que é o rolamento, mas já foi substituído Tá deformando aí a parte do pneu, desgastando totalmente por dentro Olha aí pessoal, como é que tá a situação, o eixo traseiro desse Corolla 4,5 graus negativo, câmbio Aqui a roda, o carro pegou buraco com peso, ele tava pesado, pegou um buraco, a roda inclinou Só pra vocês verem na disposição da lata, olha como é que tá, essa roda vai pra dentro Vou mostrar o lado direito só pra vocês terem uma noção No lado direito você pode ver que a roda tá na posição mais vertical Então vamos fazer aqui o desempenho do eixo e eu mostrar pra vocês como é que fica Aí o cliente troca o cubo, 600 reais gastou Foi orientado que resolveria o problema dele Ou seja, tá com rolamento novo né, não foi perdido de tudo Mas no intuito de resolver o problema do desgaste do pneu dele e a falta de estabilidade Completamente perdido Não adianta nada trocar um cubo com rolamento Sendo que o problema tá no eixo, tá, nessa parte Na verdade mesmo, tá nessa dobra aqui ó Ele acaba tendo essa deformação pra dentro Aí pessoal, aqui é o seguinte Trocamos o cubo, colocamos o velho aqui Vai ser prensado aqui por baixo Desafocar Lembrando sempre que você tem todo o direito de trocar o eixo Comprar um eixo novo Só que tem como resolver pagando menos Sem esquentar, sem dar uma retada e sem cortar Tá amarrado lá do outro lado pra não subir Lá embaixo E agora vai ser pressionado aqui Todo cuidado pra não amassar o eixo e tirar a originalidade do carro Pessoal, depois de 18mm Pressionando isso aqui pra cá Pra vocês verem Eu tentava corrente Até marca aqui o rolamento antigo Pode observar que não tem nenhuma marca de esquente Outro detalhe também Muitas vezes o pessoal pra fazer esse tipo de serviço Folga aqui o cubo e coloca calço aqui por cima É a forma que você tem aí a mais econômica, né É a gambiarra que o pessoal dá um jeito de resolver Muitas vezes o pessoal bota calço aqui ou aqui Dependendo da necessidade do empenho Então tá feito o serviço Vamos levar lá pro alinhamento pra testar Pra verificar aí depois de feito Aí pessoal, depois de concluído 1,10 de gambiar Tá a 4,5 aqui, 0,5 de convergência Isso aqui nem se trocar o eixo Botar um eixo novo Vai ficar dessa forma É verdade Quer dizer, às vezes não Aí o eixo aí Eu vou mostrar pra vocês Certinho Tá aí pessoal, mais uma vez Fazendo o vídeo Mostrando pra vocês o antes e depois A frio, sem esquentar Sem cortar Eixo traseiro Sem dar marretada E o principal A forma que você faz o serviço barato Mostrando o antes e depois E você tem todo o direito de trocar o eixo De fazer o tipo de serviço Que você acha melhor Não tô aqui pra dizer nada pra você Que você deve fazer Tô dizendo que tem como resolver Um problema num carro desse Sem tá trocando peça desnecessária Nesse caso aqui foi o cubo Né? Ele trocou Na esperança que ficaria bom Não tinha problema No cubo não tinha desgaste Foi um problema de empenho de eixo Então tá resolvido Como vocês podem observar Não tem nada de esquente Nada de marretada Não perdeu nada A originalidade do carro Tamo junto Se inscreve aí no canal Deixa o like Até a próxima Valeu